Minha mãe fala que o flash funciona, mas não funciona nada Tá com o flash ligado, mas tá escuro do mesmo jeito E eu sou o que você sempre quis, e como que você pode abandonar eu, vai Se nós fosse sempre feliz, esse moço nunca te mereceu E eu sou o que você sempre quis, se ele faz direito eu faço muito, é mais Se lutar de tiro, sobe o dominar, se ele só bebe o risco e drone o álcool E eu só bebo o trumes, risco e cariol, se na férias dele vai pra Nova York Pega um avião, embarca e desembarca, muito me olha lá em caldas novas Quero ver ter água quente lá no centro ao parque Agora que eu quero ver, você surpreender a mão daquele mané Eu nunca fiz a sua chanduê, e o apelido dele é ter pé E como que eu sou de seu mundo, pode ir abandonar eu, vai Pode ficar normal, que não se sente A noite tá dormindo, hein? Eu apacotou, né? Ainda mais brata com seus olhos? Não, não Bom, bom mesmo Humor mato, né? Ah, então É por isso que eu fiquei mais de cois, né? Porque alguém é avião dela, você tá bem? Tipo se você usou mão ainda mais Eu não consigo, você foi embora e restou chorando Eu não consigo, você deixou comigo O meu fio que tá, está rolando vando E pra terminar, ouço o que eu te digo O que só me quer é só gozar de você Fica comigo, aceite meu pedido Vem que seja uma só noite, que é pra nós beber E quando você pode abandonar eu Se nós fôs sempre felizes Esse moço nunca te mereceu E eu sou o que você sempre quis E quando você pode abandonar eu Se nós fôs sempre felizes Esse moço nunca te mereceu E eu sou o que você sempre quis